eu falei, não, aí a gente eu comecei a fazer um movimento de juntar essa galera, né e deu certo, né, cara e tanto é que tem profissional do rádio se fosse um tempo atrás, bicho o Sombra olharia com maus olhos o Jair olharia com maus olhos então a gente quebrou um tabuzinho isso foi legal do grupo, sabia? e o grupo recolocou algumas pessoas em alguns lugares tem profissional que voltou pro meio o Japa, ele tá hoje no Morda Sopra ele saiu do grupo, foi lá que o Sombra trombou o Japa o Sombra tá no grupo ele saiu do grupo, ele teve durante muito tempo o Sombra brigou com o Carlinhos, no Mendigo o Mendigo? brigaram, tretaram no grupo, tretaram porque o Mendigo ele colocou colocou uma bandeja com uma cabeça de cachorro o Carlinhos, coisa leve na internet da China a internet da China colocou o Sombra ficou indignado e saiu e saiu aí o Domênico brigou com o Carlinhos uma puta baixaria no grupo uma puta treta eu adorava porque era uma puta treta meu, treta feia mesmo e ele rindo e o Domênico conhece o Deise, moleque puta aí eu vejo o Domênico aí eu não via esse lado do Domênico Domênico, puto pra caralho brigando e o Carlinhos também xingando o Carlinhos Carlinhos xingando o Domênico se ameaçando de um pegar o outro aí depois o Domênico saiu também e o Carlinhos é o Carlinhos também saiu aí eu tirei o Carlinhos do Gueto o Carlinhos é eu fui treta com o Carlinhos por causa do Domênico eu lembro que eu chamei o Carlinhos na xincha no meio da treta dos caras uns três do grupo você tá louco? você tá louco? e pra mim o Carlinhos não foi pra cima ele deu o Carlinhos tá bravo comigo eu adoro o Carlinhos mas aí ele começou a falar de Bolsonaro toda hora aí eu tirei ele do grupo ele tá puto comigo ele tá bravo com você? pra caralho falou pro Matalon esse grupo muita discórdia então o que acontece no grupo não pode sair do grupo a gente já contou não deu não deu 15 minutos nem começou não tem que eu tô aqui tomando mal cuidado eu tô aqui tomando mal cuidado eu tô aqui tomando mal cuidado eu tô aqui tomando mal cuidado